Sabe aquele cachorro ou aquele gatinho que fica circulando pela vizinhança, que vira um mascote da rua? E o pessoal se organiza pra dar água, comida, vacinas, remédios? Pois é, esses são os animais comunitários. Eles são de todo mundo que cuida deles. É o caso da Chiquinha, essa gata muito mimada pelos servidores de uma instituição pública. Há cinco anos ela chegou, o povo gostou e ela foi ficando. Sempre tem ração pra ela. Nós providenciamos também o cartão de vacinação. E o remédio pra... Contra pragas, né? Ela gostou do ambiente, gostou muito da comida, né? E se afeçoou a nós. Nós compramos também uma caminha pra ela. Só que nem todo mundo gostou da ideia de a gatinha receber esse tratamento VIP. Pessoas exteriores ao nosso serviço resolveram implicar por algum motivo com a Chiquinha e houve uma movimentação. Ah, não, nós temos que tirar a Chiquinha porque aqui é uma repartição pública, não podemos manter. Para evitar situações como essa, foi criada em Minas uma lei que permite dar água e comida aos animais em situação de rua, incluindo cães e gatos comunitários. E proíbe qualquer pessoa, até mesmo do poder público, de impedir o exercício desse direito. Caso isso aconteça, quem estiver prejudicando o cuidado com os animais pode ser condenado por maus tratos. Por exemplo, num condomínio residencial, lá tem mil moradores. Chega lá um animal, um gato, um cão, enfim. Dois moradores dentre os mil. Dois moradores resolvem acolher esse animal? É um direito desse animal. É um direito deste cidadão. O projeto que deu origem à lei é de autoria do deputado Oswaldo Lopes, protetor dos animais há quase 35 anos. Ele é oriundo de uma antiga reivindicação da proteção animal. Nós recebemos dezenas, dezenas de solicitações para que a gente se atentasse a isso. Criasse algum instrumento que fosse garantir que esses animais de rua pudessem ser alimentados e hidratados sem nenhuma penalidade, sem que ninguém fosse lá e retirasse esses comedores e bebedores do local. O animal já está na rua, já está sofrendo com o abandono. Ele já sofre com o frio, com o calor, com a fome, com a sede, com a violência, com o atropelamento, com doença. Ele precisa, pelo menos, ter condições de ser alimentado e hidratado durante aquele período de vida. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um caso recente ficou famoso. O gato Frajola recebeu da justiça o direito de ser o animal comunitário de um condomínio. Alguns moradores não queriam um animal por lá, mas agora vão ter que conviver com ele. Outra lei sancionada pelo Executivo também é de autoria do deputado Oswaldo Lopes. O texto orienta o poder público a desenvolver estratégias para a proteção de cães e gatos comunitários, com diretrizes técnicas sobre tutela responsável e prevenção de zoonoses. Garantir para esses animais o bem-estar, além do respeito da proteção, e fazer com que os órgãos públicos, as prefeituras do interior, tenham essa visão e começam a inserir no plano de trabalho do município ações que venham garantir o bem-estar desses animais. Como que poderiam ser desenvolvidas essas estratégias na prática? É parcerias mesmo. Parcerias com as instituições privadas, parcerias com ONGs sérias, adoção responsável, conscientização da adoção responsável, incentivar a castração, divulgar que é proibido, que maus tratos ao animal é crime, é proibido, é crime, a pessoa pode responder aí um crime de maus tratos, pode ser preso por isso.